Olá, boa tarde para você, uma boa semana. Programa Brasil Sorridente é relançado. Concessionária abre postos de trabalho para praças de pedágio na região. JP Agora está começando. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. O governo federal relançou hoje o programa Brasil Sorridente, que institui a política nacional de saúde bucal no âmbito do SUS. As informações com Débora Pérez. Boa tarde, Débora. Boa semana. Oi, Leal. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham no JP Agora. A retomada do programa aconteceu hoje, no fim da manhã, em uma cerimônia de sanção do projeto de lei que trata sobre o tema. A solenidade aconteceu lá no Palácio do Planalto, em Brasília. O Brasil Sorridente foi criado em 2004, durante o primeiro mandato de Lula, na presidência da República. Dados do Ministério da Saúde apontam que, em 10 anos, mais de 80 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa. O governo reforçou que a iniciativa vai garantir acesso universal e contínuo aos serviços de saúde bucal, que passam a integrar o Sistema Único de Saúde definitivamente. Eu volto com você, Leal. Muito obrigado, Débora. Concessionária Rodovias do Triângulo divulgou vagas de emprego para as praças de pedágio, que funcionarão em breve aqui na região. Quem tem as informações é o Tassis Duarte. Tassis, boa tarde. Quantas vagas foram abertas? Boa semana para você. Oi, Leal. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. São 160 vagas ao todo para os cargos de operador, líder de pedágio e também auxiliar, com atuação em oito municípios, sendo eles Monte Carmelo, Nova Ponte, Uberaba, Uberlândia, Conceição das Alagoas, Perdizes, Patrocínio e Iraide Minas. As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail seleção arroba rodovias-trianglo-minas.com.br Com o assunto de inscrição da vaga e cidade de interesse. Até o dia 21 de maio, hein? As oportunidades também estão disponíveis para pessoas com deficiência. Desde o início da concessão, em fevereiro deste ano, a empresa informou que já abriu 250 postos de trabalho. A previsão para início das operações de pedágio é entre novembro e dezembro deste ano, podendo ser a data antecipada. Serão oito praças de pedágios distribuídas nas rodovias 365, 462, 452, 798 e também na MG 190. Segundo a empresa, o processo seletivo foi antecipado para que esses novos funcionários passem por treinamento. Leal? Muito obrigado, Tassi. O governo de Minas anunciou investimento de mais de 74 milhões de reais no sistema prisional do Estado. Além da construção de novas unidades, a exemplo do presídio de Frutal, cuja obra está em 41% de andamento, outras 11 unidades prisionais estão passando por reformas gerais para a melhoria da estrutura. Na região do Triângulo, as reformas contemplam o presídio professor Jacir de Assis, aqui em Uberlândia, e a penitenciária de Carmo do Paranaíba. Segundo o Estado, as melhorias ocorrerão nos pavilhões carcerários e nas áreas administrativas das unidades. O presidente Lula retornou ao Brasil ontem depois de participar da coroação do rei Charles III em Londres. Os detalhes quem traz é o Rafael Ribeiro. Rafael, boa tarde. Boa tarde, como foi a passagem de Lula pelo Reino Unido. Boa semana. Boa tarde para você, Leal. No país europeu, Lula se reuniu com o primeiro-ministro Rich Sunag, que prometeu que vai contribuir com o fundo Amazônia com 80 milhões de libras, o que corresponde a 500 milhões de reais. O chefe de Estado também encontrou com o rei Charles III antes da cerimônia de coroação do monarca, em uma recepção oferecida pelas delegações estrangeiras. No sábado, acompanhou a coroação com transmissão ao vivo para todo mundo, ao lado da primeira-dama Janja. Os dois retornaram à Brasília na madrugada de ontem e já retomaram a agenda oficial. A expectativa é que ainda essa semana, Lula se reúna com líderes partidários para tentar traçar estratégias de articulação política no Congresso Nacional. Leal, volto com você. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu volto às 13h25 da tarde com mais informações, mas você sabe, de segunda a sexta, às 7h25 da noite, tem o seu jornal Paranaíba. Eu sei que você não perde. Tchau, até lá. Tchau, tchau.